O que Alex Lopes tá plantando por lá no Catar? É a Sala Moleque, vamos ver. Olha aí, gente, estamos aqui ao vivo diretamente do Catar e agora a gente tá numa espécie de shopping. Mostra aí, Davi, mostra aqui, olha que beleza. Aqui, gente, o que chama muita atenção são os detalhes, né? Esses, as lâmpadas, o colorido. E eu queria que você mostrasse aqui, Davi, esses senhores, na verdade, que estão rezando. Aqui eles levam muito a sério a questão da reza, né? São muçulmanos que seguem a risca, a doutrina do islamismo. E aqui isso é muito sério. Pra você entrar nessa área aqui, você tem que tirar os sapatos. Só homens podem entrar, as mulheres não têm essa permissão para entrar. E a gente tá aqui em frente a uma perfumaria, tá? O perfume aqui é muito tradicional e é bem diferente do perfume que a gente usa aí no Brasil. Ah, vamos entrando aqui. E o pior, gente, é que eles aqui, eles são árabes mesmo. Eles não falam nem o inglês. Deixa eu tentar desenrolar, porque na verdade aqui é o seguinte, olha. Aqui eles têm uma tradição que esse incenso aqui, ele é uma espécie de boas-vindas, tá? Todo mundo que quando você chega nas casas, pra você receber bem as pessoas em suas casas, eles acendem esse tipo de incenso, seja no comércio, seja na sua casa, pra abençoar a pessoa que tá entrando no seu lar, tá? Então, eu queria que ele explicasse, mas ele não entende muito o inglês. Incense? Árabe? Oud. Oud? Sim, oud. Sem perfume. Perfume. Sim, sim, sem perfume. Sim. Então, ó, o que ele tá falando é o seguinte. Esse incenso aqui, na verdade, são aromas diferentes. Cada incenso é para uma função, tá? Se você quer que tenha riqueza, aí tem aquele aroma. Se você quer que traga prosperidade, tenha outro aroma. Se você quer que traga a cura de uma doença, você já tem outro aroma. Mas tudo trazendo boas energias. Agora é o seguinte, tem um café, um kofi? Kofi? Kofi árabe. Kofi árabe. Kofi árabe. Kofi árabe. Kofi árabe. Kofi árabe. Ai, gente, esse café é tão ruim, a gente tomou. Kofi árabe, cortado, espanhol, laté, americano. Sim. Sim. O mesmo. Talvez o nome é outro. Ó, deixa eu falar pra vocês que isso daqui é muito ruim. Mas aqui, aqui é o seguinte, tá bem que ele não tá entendendo nada. Mas aqui, ó, tá bom, pelo amor de Deus. Aqui é o seguinte. A cara é... É café? Tudo que eles oferecem, você tem que aceitar de muito bom grado, com sorriso no rosto. Café amarelo, eu nunca vi café dessa coisa. Com sorriso no rosto, porque tudo, eles são sensíveis. Tudo e qualquer coisa deixa eles muito ofendidos. Então, eles oferecem... A gente chegou aqui, passou, ele vem passando incenso em você todo e você tem que muito alegremente aceitar e também aceitar esse café horroroso que eu vou tomar aqui agora. Que eu já tomei ontem, detestei, mas vou tomar de novo. Gente, não tem gosto de absorção. Não, na verdade, tem um mentol aqui, tem uma... Zero açúcar, gente. É a mesma coisa de você pegar água, ferver, pingar um pouquinho de menta, não sei. Deve ser muito bom pra quem tá com o nariz entupido, quem tá com a garganta inflamada. Mas é tradição aqui, viu? É uma forma deles darem boas-vindas a você que tá chegando na casa deles, que tá chegando no comércio dele. Obrigado. Não, terminou. Ele quer que eu beba tudo. Ele quer que eu beba tudo. Sim, terminou. Sim, terminou. Como é que eu vou beber isso aqui, meu senhor? Vamos lá. Gente, é muito ruim, mas vamos lá. Ele tá olhando pra minha cara, ele quer que eu beba até o final. Sim? Isso vai virar pessoas... All Brazil people here in Doha, come back, I give this coffee Arabic. Gente, ele quer que eu beba tudo até o final. Vamos lá. Eu tô fazendo de tudo, tô me esforçando, mas vamos lá, meu Deus. Ai, não é muito bom não, Michele. Ah, consegui! Sequeu! Welcome. Welcome. This may be. Now. Maybe finish. Okay. Okay. Not this, not finish. One more. Não, 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 não. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Não, tá bom. Tá bom, chega. Viu? Ah, quando balança, é porque... Pronto, tô satisfeito. Muito obrigado. Thank you. Finish coffee. Yeah. Don't... Don't. Yeah. Yeah. This may... This not finish. More, one more. No, 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 thank you. Gente, ele não para de falar. Não tô entendendo nada. Ele tá falando aqui, eu não tô entendendo nada. Mas, ah, se devolver sem balançar, é porque que é outro. Então, ó. Tá ok. Eu vou devolver pra vocês aí, porque senão ele vai querer que eu beba mais chá. E eu não gostei desse chá. É a TV Aratu, direto do Catar. Ótimo, adorei. Valeu, moleque. Adorei. Ótimo, ótimo. Balança. Rapaz, cara de pau. Ainda bem que o cara não entende nada. Olha. Valeu. Valeu.